Um cc do caralho, velho, tira aqui então, vem aqui Vai, cuio, bota pra lascar, bota pra lascar Alô, se tu tem bolsa pra ela, eu duvido, pega ela agora, pega ela É, esfrega na cara dela, ela não gosta do casado, esfrega na cara dela Cheira o sovaco dele Cheira o sovaco do casado, vai, vai Bota pra lascar, segura a cabeça Segura a cabeça, eita, corre, cuio Corre, cuio, que ela é grandona Solte ela, solte ela, pra se defender, solte ela, vai pra ela Bota pra fuder Corra não, viu, corra não Tira o sorte, vai tirar o sorte, vai pra gente esperar É, pegue ele, olha, olha Volta pra lascar, vai, Paloma, vai Eu vou atrás Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não cheguei a filmar Então tire novamente Tire novamente E aí tá aqui novamente Não, 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 não Vai, Léo, Léo, asci, Léo É a nossa natureza É a natureza da mulher Leva as machucadas Porra, a senhora aí tá fazendo bem, ó É, tem que tirar, tem que tirar aqui, ó Vem, onde é? Vai, Léo, vai, Léo Segura a cabeça, segura a cabeça, Dani Segura, segura, Léo, não, é ele, é ele, ó Eita, vai pisar em Léo, Joana Pega ele, ele agredou Vou lá, pudei Bota na boca dele Como eu não aguento? Como eu não aguento? Ó, é pra lhe cheirar Ele não quer tirar lá Ele tem movimento violento, viu? Não, vai, bota, vai pra lá Bota ele pra lhe cheirar Bota pra lá, pega ele Diretamente na fonte Bota na fonte Bota na fonte Pega, segurou Segura, segura Fala, segura Fala, segura Fala, segura Fala